Eu sei que vocês estavam enchendo meu saco, mano, então fala rapaziada, assistiu todo mundo de vez mais um vídeo aqui do canal, mano, a gente vai reagir aqui, ou seja, vocês estão ligados, toma maluco, toma piranha, vamos reagir aqui a Matrix do Luizinho, mano, já gostei da estética aqui, mano, da hora, da hora, vou fazer isso aqui no meu chroma também, da hora, mano, vamos ver a 1, 2, 3, intro, deixa o like aí e se inscreve aí, mano, plug, mano, plug, bagulho é plug, Olha o chroma aqui falhando no pé, muito bom É isso, cara 1, 2, 3, baseado, estou bolado, baby, eu tô sempre chapado, baby, essa grana me deixa ocupado, toda semana trocando de carro, joga buceta pra quem te banca, joga buceta pra quem te fode, joga buceta que eu jogo malote, sarra essa bunda bem na minha glock 1, 2, 3, baseados no pulmão, nego, cê sabe que a gente só fumando bom, é, da cor do bombom, igual meu ranchi, de sua buceta é preto, eu amo maconha, dinheiro e do cinto, nego, eu tô chapado em tempo integral Que isso, cara 1, 2, 3, baseado, eu empilho até o teto, ela é tarada, quer fazer o sexo, bebe, eu te boto no teto, foda só por si direto, te como na rua, eu não sou descrevo, eu não curto laguinho, peguei essa erva e manguei pro pulmão 4 dias na minha DM, mandando mensagem, que é da bucetão, ela sabe que nós fuma bem Yeah Negra a gente fuma bem, vejo esses cara não vale uma nota de 100, essa mina fode bem, veja o plano que eu quero, eu não tenho a minha casa, eu meio da buceta, e ganho sorvete, chupa essa buceta Fuma da braba, eu não fico careta, do porta-luva descansa bereta, negra eu não curto laguinho, peguei essa erva e mandei pro pulmão 5 dias na minha DM, mandando mensagem, que é da bucetão, mandando essa puta chapado, faz ela chegar ao limite do tesão, do barco de 4, tirou sua laguinho, minha rula vai tirar todo seu batom Mano, esse álbum aqui, porra, só pela intro já tá assim mano, imagina os outros Yeah, 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 foi da hora, foi da hora Tá da hora, tá da hora Tá da hora, mano, porra, surpreendeu, mano Espero que você tenha gostado, se você gostou, deixa seu like aí, se inscreve no canal, tá ligado? Eita porra, morreu Luiz, morreu, morreu Deixa seu like aí, se inscreve no canal, vamos ver o bagulho todo, você tá vendo aqui o primeiro vídeo, a gente vai errader tudo aqui Então já se inscreve aí, vai clicando aí pra ver os vídeos aqui, tá ligado? Vai aparecer recomendado aí Ou você clica aí e vai ver logo, mano, tamo junto É nóis, muito bom, mano, gostei da intro, intro tá foda, imagina o resto, vamos lá, mano Deixa seu like, se inscreve, é nóis, tamo junto, valeu Vocês são foda, mano, vocês são foda Woo 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 Tchau.